Muito bem, me conta o que foi que aconteceu. Tá, é que o meu priminho aqui ganhou um copo de presente. Acontece que esse copo desapareceu assim ó, misteriosamente. Calma bebê, não precisa chorar. É que ele tá com muita sede. Calma bebê, eu vou encontrar o seu copo. É, ela é a melhor detetive do quintal. Na verdade, do universo. Da cidade. Do país e não se fala mais nisso. Tá. Descreva pra mim o copo que desapareceu. Sim, ele tem um bico de silicone anticólica e antivazamento. Tá. Tem um capuz protetor. Tá. E é feito com um material totalmente seguro para os bebês. Tá. Ah, e tem uma alça anatômica. Por acaso, o copo está? Por acaso, sim. Por que você não falou antes? Ué, porque você não perguntou. Apaguem a luz. Lá está o copo. Acendam a luz. Obrigado, detetive Doroteia. Não, agradeça a mim. Agradeça ao copo estar. Muito brilho para essa fofurinha. Pronto. Vai estar acende. Que belezinha. Copo estar da Loli Kind. Brilha no escuro.